Bom dia, tudo bem, Sarine? Tudo bem. Tá boa? Tô. O senhor tá bem? Tô bem. Que bom. Hoje eu acordei, tava aquele tempo meio assim, aí eu olhei e falei, poxa São Pedro, eu queria ir bem pra filmagem, eu queria ir bem extravagante, não dá pro senhor mudar esse tempo? São Pedro não mandou o sol pra mim? Desculpe. Eu tenho, eu tenho hoje um namorado que, nossa, ele é muito meu amigo. O homem tá escasso no mercado. Mas daí vocês saem à noite, juntas? A gente sai, um monte de mulher, tudo à busca. A gente já sai no carro dizendo, gente, homens, corram, porque a mulherada tá chegando desesperada. Tá difícil. Uma loucura, tá difícil. É, Procurando o Nemo, é um filme que eu, que eu gosto, choro, choro muito quando, quando penso nele. O senhor não gosta desse filme? Não, eu não vi, mas, por acaso. Porque o senhor não gosta de coisas americanas, né, o senhor? Não, 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 não é isso, não. É meio comunista, né? O senhor não viu o Nemo? Não, eu não vi. O senhor tem preconceito, tá vendo? Não, 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 não. Ele não gosta de americano, ah, o máximo! Eu conto no dedo, na mão do Lula, assim, quantas vezes eu saía, entendeu? Uma vez eu fui, é, não, pra me divertir, sair de casa eu saía muito. Pra ir a médico, pra ir a casa de tia, minha vida social virou casa de tia, aniversário de criança, entendeu? Eu tava virando uma velha. Eu gosto muito da minha filha, entendeu? Mas é difícil conciliar, porque, assim, então, tem a minha faculdade, né? Aí, tem ela. Tem os sonhos, né? Cristal japonês. Sempre aqui. Isso aqui, é só você passar um pouquinho, chora-se muito. A diferença é que, com um personagem fictício, se você atinge um nível medíocre, assim, você pode até ficar ali nele, porque ele é da sua medida. Com um personagem real, a realidade um pouco esfrega na sua cara, onde você poderia estar e você não chegou.